Oi gente, não, não. Oi gente, também não. Vou gravar em outro lugar. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra passar mais um vlog nesse canal. E hoje eu tô aqui pra passar meu vlog de eu indo pro shopping, tá bom? Então eu vou mostrar parte por parte. Tipo, primeira parte eu vou mostrar eu indo pro Uber, né? Na segunda eu vou, no começo do shopping, essas coisas, tá? Vou mostrar meu look do dia. Olha você aí, gente. Ah, se você não inscreveu e deixou o like, você vai ver, viu? Vou deixar 5 segundos pra você deixar o like, tá bom? Ficou todo bosta, mas se você não deixou o like, seu dedo vai querer ir. Ó, cai, vai, vai, cai, tá bom? Então, esse vai ser meu look, ó. Ó, aqui, ó, esse bacana, é da... eu não sei o nome disso aqui, mas é esse macaquinho, tá? E o... pera que eu vou mostrar tudo, né? Eu vou aqui, ó, o chart da fila, tá bom? Prêmio, tá? O chart da fila e essa blusa do macaco que eu não esqueci, não. Tá bom, gente? Então, vou passar um perfume aqui, né? Passar aqui o perfume. Eita, misericórdia. Pronto, passar aqui um perfume, ó. Pronto. Ó, os perfumes lá, esteja aqui em mim. Então, eu vou passar aqui um negócio de molhar o cabelo. Minha câmera... Ai, a minha câmera ficou toda borrata, pera. Pronto. Eu tô esperando o meu padrasto chegar, né? Eu tô esperando o meu padrasto chegar, né? Porque quando ele chegar, a gente vai partir pro shopping. E partir o jolete. Então, eu acho que... Vai ser isso, né? Eu vou esperar ele aqui. Aparecer. Lá prumas... Sete, oito... Ele vem, tá? Seis, sete... Sete horas ou oito horas ele tá aqui. Então, agora é seis e cinquenta e dois. Daqui a pouco ele tá aqui. E eu vou gravar. Eu indo pro Uber. É o Adão de Galé. Acabou o papel. Não faz mal, não faz mal. Limpa com o jornal. O jornal tá caro, tá caro pra chuchu. Como eu vou limpar, limpa pelo... Uh! Olha, gente. Meu irmão. Aqui na foto, Marguerro. Obrigado. Obrigado. Pronto, gente. Meu padrasto já chegou. E agora eu vou pedir o Uber pra minha mãe. Pronto. Pronto. No local de partida, que eu não vou falar. Peraí, vou dar a prova dele. Só pra prova dele. Para onde? Shopping, tem lá. Gente, vai ficar... 19,53. Que absurdo. Que absurdo. Uber. Uber. 19,53. Isso é roubadeira. 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 Dá um tempo aí. Ih, tá no cartão. Não, tá de lado do cartão também. Dá um tempo. Roubadeira, viu Uber? Vou te processar, Uber. 19,53. Olha. Uber. Vou te matar, Uber. 19,53. Fica para você, gente. Se você trocar de Uber, se você trocar de lado, vai... É com o final. Vai melhorar o preço, tá bom? Porque estava 19,53. Agora vamos colocar aqui o endereço de novo. Chegando, tá bom? Porque... Eu acho... Ô mãe, eu acho que também está sendo promoção. Porque a minha mãe só pega promoção, né? Tipo, promoção de 5 reais, por aí, sabe? Aí, eu já estou acostumada com promoção. Dessa vez, não tem promoção. Minha mãe se ferrou. E aí, Diego? Pera! Evoluída? Evoluída, né, gente? 5,4,33. Ah, tem que ver a porta. Aí, o meu carro... É, chegou, mãe! Isso, mãe, chegou! Já vai! Nossa! Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Pronto, gente. Acabei de chegar aqui no shopping. Eu estou em shopping interlável. Agora eu vou subir aqui no elevador. Correi de febre. Que febre? É coisa negativa. É o contrário, gente. É o contrário, gente. É o contrário, gente. Vai, tira pro rabo. Vai! Aqui é pra subir ou pra descer? O que, Diego? Aqui é pra subir ou pra descer? Aqui é pra subir ou pra descer? É pra subir. E aí, vamos. E aí, vamos. Oi, galera. Você está gravando aqui? Você não está gravando? Eu estou. Ah, tá. Olha, gente, no elevador. Cheio de noite. Está lotado. Oi, Diego. Vem falar. Vamos. 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 Olha, gente. Vamos. O Diego está com vergonha. Olha, está subindo no elevador. Olha, o avião do céu. Não tem vergonha, não. Dá tontura. Vergonha, o Diego. Eu estou tão acostumada. Vai, vai. Ai, Zabu. Para Deus, que é graça. Nossa. O negócio parou. Para de rir. Meu Deus. Faltou fôlego? Não tem onde vem daqui. Então, fica aqui, mãe. Deixa por aí. Vem. É isso, menina. Ai, credo. Quem Deus fale. Não tem mulher, não. Vai, mãe. Vai. Eu estou tão acostumada. Nossa. Vira. Mas porque eu olhei lá para baixo. É, mas eu sei para baixo. Olha, olha, um dos mais seguros. É o elevador. Vai, mãe. O grato foi alguém. O chuchu. O chuchu. O chuchu. O chuchu. O chuchu. O chuchu. Vai, vai. Você acordou? Desano. Eu vi a tua com a barra. Lá no futebol. Ai, meu dedo. Gente, vai estar no sopro. Olha a Renner aqui. Patrocina, Renner. Patrocina. Patrocina. A gente vai lá no Carrefour. Ah, você quer colo? Até agora. Tô. A gente vai lá no ar. Viu? Mentira. Dois mil reais. Comprou? Ok. Verso qual. Eu vi. Xbox. One. Two. Three. Four. Five. Seven. Epa, mas Acapalha minha gravação Minha mãe vai pagar Dívida porque ela tá cheia de dívida Ah, eu quero o Papai Noel Mentira Fala pro Papai Noel Dá a bola pra ele que eu pago pra mim Ficou com medo no elevador Ai, ela cagou Ela cagou Acapalha Ufância Ai, eu não vou pegar essa fila não Eu quero os biscoitos Mentira Nossa, tu vai ter que pegar Eu vou naquela escadeira ali Vou naquela escadeira ali, gente Não sei se dá pra ver Acho que eu vou Pra pedir que eu sou rico, mas eu não sou não Vou aqui pra pedir que eu sou rico Mas nem vou encostar na cadeira Mãe Não me esqueça Olha me esquecendo Eu tô com fome, sabia? Você quer dar um alimento pra eu comer? Mas não Não quer me alimentar Tá vendo que mãe? Diego disse que eu quero dinheiro Tô quieto Também, eu tô aqui Não quer me alimentar Ai, que sapato lindo O preto tá horroroso Dois mil e pouco É Dizendo O preto não trouxe água de azul, hein? É verdade Ai, eu quero sorvete, gente Nossa, que motorou Eu perdi no meu shopping Essa aí é a mostrar pro povo Motorola que lançou O povo ficar curioso e comprar Olha a caixa Olha a quanta Aqui Paguei 60 reais 60 Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu acho que a Eu acho que a Eu vou tomar a bolsa Porque tá muito cheio O lençol Mas tu vai ver O que eu vou falar lá? Pai Deus, let it go Eu posso tocar na água? Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Água tá frio Ai, eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Gente, eu quero ir Não é nada Ali, ó O negócio fica girando Não é não, mãe Bora Bora, bora Não é pago não Bora, Evandro Eu quero levar o menino Ah, escorregador O sonho da pessoa Que dia? Quinta-feira Ah, que quinta-feira Ah, você tá pra casa do seu pai, né? Vou Não Não Sei lá Não vai lá não É Olha não Você tá lá É Você tem sempre que tem pra casa do seu pai Não vai lá Deixa mais um de novo só Mãe 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 Tá Tá Eu tenho que comprar Eu tenho que comprar Outro livro Costume Porque Eu sou louco mesmo Ai, que amor linda Quero uma dessa lá em casa De cabeça Gente, agora a gente fica no Carrefour, tá bom? Parece que eu comprei umas compras Ai, mãe Eu esqueci a folha Mãe, eu esqueci a folha Eu esqueci a folha que tem as compras Mais uma eu lembro Que tal É que eu fiz uma lista De compra, né? Ai, eu esqueci Ih, gente, não tem carrinho Ai, eu gosto disso, olha Ai, eu quero não CPF, nem RG Mentira Eu passei por um menino que ele ficou Eu entendi Sangue de Jesus sem poder Olha Eu pensei que era meia Não é cueca Muito forte O ar Isso é muito forte mesmo Olha o ar Que é meu amor Tem muita gente não Onde pegou uma fila pra pagar Olha que carinho Gostou isso? O ar tá muito bom Dinheiro, gente Olha quanto tem aqui Mil reais? Mil reais tem aqui Aquele seu dinheiro Sim Comprar Pra pagar, Diego Gente, a princesa foi embora Minha amiga vai pagar a conta Olha o refrigerante Passando por mim Tá andando Tem perna agora Vai subir, vai subir Vai subir De novo, ó Vai cair, vai cair Não vai não O que é esse refrigerante? É daquela mulher É da mulher Subindo, subindo, subindo Vai em pé, Diego Ai, não vou coisar mais não Vai ficar aqui Vai em pé, Diego Isso, vai cair Tá correndo É entrevista Como você te chama? Cagou Ai, tu cagou pra mim, você acredita? Oi, gente Não gostei Eles tão ouvindo nada Essa barulheira Eu não entendo piada de adulto A minha mãe Gente, diga pra tirar foto Se você não quer Aquela covinha Covinha Que covinha? Aquela papa Você faz assim, ó A papa não vai aparecer Viu? Boa dica, né? Então, leva com você O que é esse refrigerante? Mentira, esse é bonito Gente, você dois caras Dois? É que você não sabe Que ele tá ruim Parece que ele tá ruim Porque o outro é que tá dentro Eu vou passear por meus cantos Tchau Ai, me recorde A mulher tá de patins Sem outra Eu vou ficar ali me atropelando Ai, não Eu vou voltar Tô com medo Com esse negócio cheio Aquela linha Eu vou voltar Eu levo, eu levo Eu levo a minha filha Tem um freio Freio, freio Isso, freio Pega duas Pega duas Ai, que pede, né? Olha, gente Nossa câmera Reforte Ó, ó Bora Gente, eu nem levo o carrinho Porque não dá exercício lá, não Vou pegar esse Peraí Palmo leve Palmo leve É que é tipo assim Look 1,59 1,39 Mas tem uma guerra de sabonete Esse tá aqui, ó Esse tá 1,19 Gente, mas é caixa 1 É 1 Assim, ó 1,19, Evandro Só é mais barato que o seu, ó Francis Ele é gostoso, cheiroso, vê aí Eu vou falar só do sabonete, gente Esse negócio aqui, ó Protect For Man Tem gosto do mesmo sabonete De Nivea De Protect De Tudo De Dove, gente O cheiro do sabonete É tudo a mesma coisa Não tem nada a ver Tipo Sabonete Dove Com cheiro de maçã verde Porque é a mesma coisa Do Os outros sabonete Tá bom? Fiquei mais calmo Pronto, acabou A acumulação boa What? 3,69 Vem Ó, gente Minha coisa fofa Bora, bora Bora fugir Bora pra outro país Bora Minha cara da vimiga Vai Toma Pasta Olha que legalzinho Se tem ver a cabo Gente, cove um dente Coisa que eu não faço Colgate Tá muito caro Colgate Manero preço Aí 6,49 Senhor Colgate Colgate Ó Tem um aberto, gente Não fui eu Viu, Colgate Colgate Não fui eu Já tava Tava aberto Mas que tudo Que mini Vai, Arthur Vai, Arthur Gente, tira um print Já tem um pessoal ali 2,59 Vai, tenta pegar ele Foge no pistola só Arthur Arthur, vem Vem aqui Vem aqui Palma 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 Dove Lux Protex Colgate Sorriso Renox Exona Onde foi de récord? Vai, Evandro Vai, Evandro Me ajuda Também No seu celular Um paciente Não, caralho Vai tomar Eu tenho medo Do pessoal Me roubar Roubar o meu celular Ó, Evandro Ó, Corpo Rojo e barba Também Nívia Me patrocina Não foi a Nívia Tá bom? Me patrocina também Sei lá o que Também me patrocina Hello Get me Carrefour Ice Que que é isso? Vou encerrar o vídeo, gente Vou encerrar o vídeo Para o seu feliz Tá bom? Vou encerrar o vídeo Porque não tem gente Pera Pera, pera, pera Sem medo Então, gente Esse foi o vídeo Como vocês viram É um vlogzinho, né? Só para mostrar mesmo É o dia Que eu fui no shopping, né? Então Todos os dias Menos sábados e domingos Vai ter vídeo, tá bom, gente? Calma Que Vai ter mais isso Então Se inscreve no canal Deixe o like E Falou